Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o própolis, que faz parte daquela farmácia natural tradicional. Muitas pessoas usam o própolis há muito tempo. Inclusive, o própolis é usado há muitos e muitos anos, milhares de anos, devido às propriedades benéficas dele, medicinais, realmente. Eu vou falar mais sobre como usar da maneira correta, opções de acrescentar no seu dia a dia, e falar também sobre os benefícios dele para a saúde, para a imunidade. Você vai adorar esse vídeo, clica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E eu mesmo, nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Me conta aqui embaixo se você tem hábito de usar o própolis, a geleia real, o mel... Se você usa alguns desses ingredientes no dia a dia, qual deles você usa mais e para que você usa? Muitas pessoas, quando a gente fala de própolis, pensam em dor de garganta. Realmente tem um papel interessante, eu vou falar sobre isso, mas o própolis pode ser utilizado para muitas questões de saúde, questões detox, questões anti-inflamatórias. E se você gosta desses vídeos sobre alimentação natural, sobre farmácia natural caseira, dá a sua curtida, que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim para você. O própolis é naturalmente produzido pelas abelhas como uma forma de isolar a colmeia dos agentes externos, é como se ele formasse um cimentinho, não é? Essa resina do própolis, para isolar ela, então, de vírus, bactérias e qualquer tipo de agente patógeno que pudesse colocar a colmeia. Enfim, é um lugar onde as abelhas vivem e produzem o mel, enfim, tem todo aquele sistema super delicado delas, para não colocar esse sistema em risco. Inclusive, um detalhe muito interessante é que o própolis também é utilizado pelas próprias abelhas para embalsamar outras abelhas que morrem dentro da colmeia e que não conseguem ser retiradas. Inclusive, olha, detalhe aqui cultural interessante, o própolis também é utilizado em métodos de embalsamação no Egito Antigo, era utilizado, não é? Então, ele realmente tem esse papel antiviral, antifúngico, antibacteriano já bem estabelecido. Inclusive, alguns estudos já bem antigos, da década de 90, então, foram feitos no Brasil comprovando esse efeito muito interessante do própolis para a nossa imunidade. Então, os estudos são feitos há muito tempo, e outra curiosidade legal é que o Brasil é um dos maiores produtores de própolis do mundo, ficando em terceiro lugar, e que o Brasil tem uma variedade de própolis, de própolis verde, que é muito difícil de ser encontrado em outros lugares. A gente tem, normalmente, o própolis marrom, o própolis avermelhado e o própolis verde, com alguns detalhes específicos com relação a alguns fitonutrientes mais específicos, mas os 3 própolis que existem já são super benéficos para a saúde, têm um grande poder anti-inflamatório para o nosso organismo. Normalmente, como eu falei, quando a gente pensa em própolis, a maioria das pessoas pensam naquele spray de própolis, spray de própolis com mel, ou aquelas gotinhas que a gente coloca na água e fica branquinha, não é? Fica meio translúcida, branca, assim. Normalmente, é usada para dor de garganta, mas o própolis tem muitas aplicações para a nossa saúde. Essas aplicações dele têm um efeito tópico, como no caso desses sprays, que a gente, enfim, usa às vezes. Mas, consumir água com o própolis, além dela, obviamente, passar pela garganta, pelo estômago e ter aquele contato ali com a mucosa, com o tecido, também vai ser absorvida parte dos compostos do própolis no intestino, causando efeitos muito benéficos para a nossa saúde. Como eu falei, ela tem essa capacidade antibacteriana, antiviral, então, inclusive, tem alguns estudos que falam que o própolis é muito interessante de ser utilizado por quem tem gastrite, principalmente de Helicobacter pylori, que é aquela bactéria agressiva que causa gastrite, pode causar problemas maiores relacionados à gastrite, até mesmo câncer de estômago em algumas pessoas. Alguns estudos preliminares sugerem que o própolis pode ajudar a diminuir a Helicobacter pylori. Claro que você não vai trocar a sua medicação. Tudo que eu falar aqui que o própolis ajuda, não é de forma alguma para você parar de tomar um remédio, se você já faz tratamento, em detrimento de começar a usar só o própolis. Lembre-se que o própolis é uma ótima alternativa para fortalecer o seu organismo, junto com qualquer tipo de medicação que foi passada pelo seu médico e orientação específica, te ajudar a melhorar o seu problema. Nunca para de tomar o remédio por conta própria, porque isso pode ser perigoso para você. Inclusive, esse efeito antimicrobiano, antibacteriano do própolis, também tem sido muito estudado com relação à cárie dental. Muitas pessoas usam o própolis depois das grandes refeições, ou antes de dormir mesmo, como o gargarejo, como o bochecho, para diminuir a quantidade de bactérias ruins da boca. Tem gente que tem muita infecção de garganta de repetição e faz também a água com o própolis, o gargarejo dela, para melhorar essa questão de bactérias, até mesmo o vírus, não é? Enfim, que estejam presentes nessa parte oral, não é? Parte orofaringia. Então, pode ser uma parte, um tipo de opção interessante para você utilizar. E, mais uma vez, não é? Se você já tem questões relacionadas, se você já tem uma cárie com o dente doendo, se está com muita dor de garganta, febre, garganta inchada, lembra sempre de procurar o seu dentista ou o seu médico, dependendo de qual for a situação que você esteja passando. O própolis também tem uma capacidade anti-inflamatória e regenerativa muito grande. Existem algumas pomadas que são comercializadas em lojas de produtos naturais, farmácias de homeopatia, de manipulação, em que elas têm um pouco de própolis na composição. E, inclusive, foi verificado em um estudo que uma pomada à base de própolis tinha um efeito mais interessante para tratar a pele de pessoas queimadas do que uma medicamentosa por si só. Então, claro, não é? Que mais estudos precisam ser feitos. Claro que depende também do tipo de queimadura que a pessoa teve, da extensão da área de queimada que a pessoa está. Mas, de qualquer forma, o própolis tem essa capacidade de regenerar a pele também, e também por a grande capacidade anti-inflamatória dele de melhorar o aspecto da pele. Então, para muitos casos, ele pode ser indicado. Agora, se você já tem um problema de pele específico, sempre confirma com o seu dermatologista se ele estaria indicado no seu caso ou não. Quando a gente pensa em própolis, independente se é o própolis verde, marrom, vermelho, a gente pensa em melhorar o sistema imunológico e alguns estudos já verificaram que ele realmente tem uma capacidade de fazer com que os neutrófilos e os macrófagos, células de defesa, fiquem mais estimuladas a responderem ao agente patogênico. Então, mais uma vez, se você quer fortalecer o seu sistema imunológico, acrescentar o própolis pode te ajudar. Mas, se você já está com problema de saúde, é importante que você consulte o seu médico. Lembre que o própolis pode ser utilizado como forma complementar para ajudar a tratar uma doença, porque ele é natural. Mas, mais uma vez, não é? Tenha cuidado e tenha bom senso com relação a isso, dependendo do grau de dor de garganta, enfim, de outra questão de saúde que você tenha. Sempre vai ser interessante que você consulte o médico para te ajudar, lembra sempre disso. Normalmente, quando você vai comprar o própolis, você compra ele em umas embalagenzinhas de vidro, com conta-gotas, não é? Esse é o mais clássico. E existem dois tipos principais de própolis para você comprar, para você acrescentar à alimentação como, enfim, não é? Um alimento. Normalmente, você tem o própolis em solução alcoólica e você tem o própolis em solução aquosa. Então, normalmente, essa solução aquosa é mais indicada para crianças, para pessoas que têm algum tipo de problema com álcool, têm algum problema com o fígado relacionado ao uso de álcool, ou questões relacionadas. E ele é um pouco mais fraco em termos de potência do que o própolis na solução alcoólica. Então, normalmente, até a dose é um pouquinho diferente. Normalmente, essa solução alcoólica, a quantidade sempre varia de pessoa para pessoa, mas fica em torno de 10 a 20 gotinhas por dia. E o da solução aquosa pode ser um pouquinho mais, pode ser de 15 a 25, 30, dependendo do tamanho da pessoa, enfim, não é? E do restante da alimentação dela, do restante, enfim, da necessidade especial, porque cada pessoa é uma pessoa, não é? Uma pessoa pode ter necessidades maiores do que a outra, mas fica nessa média. Normalmente, o própolis alcoólico, a gente consegue usar menos para ter os mesmos resultados que o própolis aquoso. Então, você tem algumas opções de como acrescentar o própolis no seu dia a dia. Claro que você pode pegar um copo de água e botar as gotinhas do própolis, até porque, principalmente, como eu falei, não é? É o mais comum as pessoas comprarem a solução alcoólica de própolis, à base de álcool, e se você pinga direto na garganta, irrita, não é? Você já está com a garganta irritada, já tem alguma outra questão associada, o álcool acaba sendo mais irritativo mesmo para a mucosa, sem contar que o sabor fica muito forte. Então, normalmente, a gente pinga ele na água, ele fica esbranquiçado, não é? Porque ele é uma resina. Você pode usar ele assim, pura e simplesmente, mas se você quiser, você pode turbinar o uso do seu própolis e você pode fazer um shot. Você pode colocar num copinho daqueles pequenininhos, ou numa xicrinha de café pequena, um pouco de água, o suco de mais ou menos meio limão, essas gotinhas de própolis, que vão ser de acordo com a sua necessidade, 15, 25, 30, dependendo de qual é o própolis e qual é, enfim, na sua compreensão física, e você pode acrescentar, inclusive, nesse shot, cúrcuma em pó, pimenta do reino em pó, que favorece a absorção da curcumina, ou você pode colocar gengibre em pó, algum tipo de alimento ou especiaria que também melhore mais a imunidade, seja anti-inflamatório, e pode fazer parte da sua rotina do dia a dia, por exemplo, antes do café da manhã, ou antes do lanche da tarde, para você ter uma, enfim, não é? Uma certa rotina, e começar a consumir ele com mais frequência. Tem pessoas que gostam de consumir o própolis no chá, então, uma pessoa, por exemplo, faz um chá de canela, ou faz um chá de gengibre, ou faz um outro chá, por exemplo, de hortelã, algum chá que ela esteja utilizando para alguma finalidade específica, lembra que eu tenho aqui no canal vídeos, uma playlist, inclusive, falando sobre diferentes tipos de chás, e os papéis dele na nossa saúde, na nossa alimentação, enfim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas você pode, por exemplo, fazer o seu chazinho, quando ele estiver morno, você pinga as suas gotinhas de própolis, e você toma no chá também, uma opção bem interessante, mais aromática, funciona bem para algumas pessoas. E tem pessoas que também usam o gargarejo de própolis, como eu falei, não é? Elas colocam o própolis na água, morna ou fria mesmo, e gargarejam para ter os melhores resultados. Então, me diz aqui embaixo como você costuma usar o própolis puro, em algum shot desse, em algum chá, em gargarejo, ou se você não costuma usar e vai passar a usar, qual desses che agradou mais e você acha que vai passar a fazer? Coloca aqui para mim embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, aproveite e deixe a sua curtida, porque isso me ajuda muito. E lembre-se de compartilhar essa informação com quem sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.